O inverno aproxima-se e a previsão do tempo para os próximos dias é céu nublado com forte precipitação em todo o continente. Meninas, esqueçam o guarda-chuva It's Raining Man, Maria Bracho! O som diz que é o lugar para ir Porque hoje, para a primeira vez, é apenas half-pastar Para a primeira vez na história, vai começar a Raining Man É Raining Man, aleluia, é Raining Man É Raining Man, é apenas fiquiando O.'" Reven-tough and strong and lean Not that Mother Nature She'd seek a woman too So that each and every woman Could find a perfect God Between men When I feel stormy Where the moving ends About to begin In the thunder Don't you lose your head Rip off the roof and stay in bed It's when you met Hallelujah It's when you met Amen It's when you met Hallelujah It's when you met Amen